olá pessoal mais vídeo aqui no canal a teoria da vida sou o yokai de hoje de agora é um fv é uma filosofia viva filosofia marginal ou fvfm pode ser e o tema da vez não é um tema na verdade é mais uma conversa falar um pouco sobre os primórdios do pensamento meu na minha vida quando era pirralho ou quando eu comecei a fazer de fato questionamentos mais intrincados eu não estudava filosofia eu não sabia o que era filosofia eu gostava de tv gostava de assistir tv cultura na verdade eu gostava dos programas de documentário eu gostava do mundo animal do mundo selvagem eu gostava muito de astronomia eu amava astronomia a mágico e eu acabei também gostando muito de psicanálise na época via muito programa de de como era o nome era café filosófico eu via toda a programação digamos adulta da tv cultura né a programação que eles davam para um público mais velho talvez também via programação infantil porque tinha essa idade mas eu sempre fui muito vinculado a esse tipo de de programação quando eu tinha tv faz anos que eu não vejo tv eu não tenho tv mais mudou a geração mudou a época agora sua internet mas eu via muito aliás 75 85 por cento do tempo tava na tv tava no canal cultura quase não vê outros canais não sei porquê mas eu gostava do conteúdo acontece e fim do colegial obviamente né o começo e muitas questões relativo a a nossa potência de reflexão sobre o mundo e eu cheguei em duas dois pilares centrais que eu até comentava com meu amigo melhor meu melhor amigo na época que eram os como uns pilares que eu usava para fazer as minhas elaborações eu sempre fui excêntrico com pra cacete sempre fui é digamos como é que as pessoas falavam que eu pensava demais a pessoa que questiona demais que pensa demais teoriza demais sempre desde sempre só que eu nunca tive mestre eu nunca tive tipo submissão a uma estrutura de pensamento embora tivesse referências como já disse eu assistia várias coisas eu via várias coisas e nisso sei lá vendo um pouco de história do brasil vendo um pouco de história do mundo entendendo um pouco do do contexto de arqueologia do contexto cosmológico vai nesses programas didáticos da tv aberta e questionando tudo questionando eu frequentei várias igrejas eu frequentei testemunho de jová não de porque eu queria ir eu ia de rebote né de arrastado porque as pessoas iam acabavam católico conhecia muitos nunca foi religioso mas teve um momento da vida onde a estrutura moral ou pelo menos a estrutura de crenças mais gerais é um referencial pode ser assim então sim eu seguia o senso comum só que durou muito pouco porque eu via as coisas de maneira mais ampla e e eu gostava de argumentos diversos e eu gostava de questionamentos logicamente são tudo aquelas coisas nada acadêmico é tudo o senso comum tudo pesquisa aqui pesquisa ali informação de tv informação sei lá o que conversa aqui conversa ali e sempre pensando porque não teve nenhum outro tipo de referência a não ser a minha própria experiência de intelecto no fundo era isso era eu pensando sobre as coisas voltando aos pilares mais dois pilares que eu comentei com um amigo é a possibilidade a consideração da possibilidade ou seja sempre entender a possibilidade como algo aberto e o benefício da dúvida era o benefício da possibilidade e o benefício da dúvida o benefício da dúvida era tipo um modo de abraçar a diversidade de entender o raciocínio alheio de não se colocar como dono da verdade e o benefício da possibilidade era uma ferramenta de liberdade de pensamento mais do que de aceitação a dúvida era mais aceitação porque eu não estou certo e a possibilidade é mais de investigação porque eu quero descobrir coisas divertidas e já no início já tinha um lado de a descoberta é efêmera é vazia por quê porque eu via física gostava de física quântica os documentários de física os documentários de astronomia eu estudava isso na escola eu estudava isso na documentários que eu baixava da internet e foi influenciando junto claro com o pós-colegial mas com a bagagem do colegial com todo aquele esquema que não sabia se era positivo ou negativo mas era um panorama de conhecimentos gigantesco conhecimento de vestibular conhecimento de enfim de sustentação a base mínima de um ser vivo ser social ser humano social não serve no geral e nisso temos aqui o primário de uma rebeldia pode ser assim contra tudo e contra todos eu aceitava as estruturas eu negava as estruturas ao mesmo tempo porque a possibilidade fazia com que as estruturas tornassem nebulosas vaporosas dissolvidas e ao mesmo tempo a dúvida mantinha as estruturas coesas porque que a dúvida mantém as estruturas coesas porque uma das possibilidades era a realidade ser real era a verdade ser verdadeira era a dúvida não ser uma dúvida mas a dúvida que se manifesta como uma como um conhecimento como um esclarecimento então sempre teve esses dois panoramas e acabou ficando até agora e depois teve o pensamento flutuante pensamento flutuante era uma efeito colateral da dos dois pilares que é o benefício da dúvida e o benefício da possibilidade então se uma pessoa fala eu acredito em eu falo pode ser só a pessoa fala eu acredito no diabo pode ser só a pessoa fala eu acredito que a terra é plana eu falo pode ser só a pessoa fala eu acredito ser pererê eu falo pode ser aí eu elaboro a possibilidade disso existir a sempre foi uma metódica de análise uma metódica de argumentação mas uma argumentação que tem de atende atende e tem uma intenção de esmiuçar e de acordo com as ferramentas que você tem na época na época tinha aquelas ferramentas e esmiuçar o assunto sempre vai sair um debate que não tem fim todos os debates que eu debati na internet foram inúmeros mais de 500 páginas de debate alguns eu tenho registrado 500 páginas ou mais conversas diálogos às vezes irritações às vezes competição às vezes ego tudo misturado uma identidade misturada na sua complexidade de indivíduo ao dialogar com os outros vai para cá vai para lá assuntos como para lá afirmação para cá negação para lá e nessa nessa dança existencial intelectual isso é o berço uma filosofia marginal porque porque eu mantive o princípio benefício da dúvida benefício da possibilidade e o trauma o trauma é a segregação a segregação ao trauma quando você está em um ambiente de iguais com seus amigos você até pode ser lá ser um pouco idiota ser um pouco babaca ser um pouco crítico demais falar besteira entrar em uma espécie de harmonia porque amigo né de fato é tudo bem tem divergências tenho muitos amigos religiosos até hoje tudo bem eu tenho muitas críticas quanto a fé deles eles não criticam a fé dele do jeito que eu critico mas tudo bem é conversei com mórmons com evangélicos tinha amizade de católicos tinha amizade de mais diversos muçulmano acho que não tinha judeu também não porque não é tão tão assim não é tão comum aqui né é uma religião um pouco mais minoritária mas tive diálogo com todo tipo de pessoa tive diálogo com pessoas absolutamente cognitivamente descontroladas que a gente chamaria de quase insanos ou pelo menos muito 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 problemáticos e eu dialogava respeitando no mesmo nível olhando no olho e tentando entender a lógica dele sem menosprezar claro que toda expressão tem uma identidade a gente ao se expressar pode ser sem querer ou por agressão indireta de uma palavra de um modo de falar de um questionamento mal colocado violento sem querer às vezes por querer porque a pessoa te irrita porque ela também cutuca o seu calo né ela pode a gente é frágil a gente cutucou o calo a cara na defensiva acaba enfim discussão é isso mas se tiver uma um nível de respeito ali um nível de mínimo de 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 maleabilidade um grau de segurança na relação tá tudo bem então adolescência pós-adolescência a vida adulta complexidades muitas complexidades e tudo nisso o pensamento flutuante em vigor né tudo isso desenvolvendo e adquirindo mais cultura lendo mangá lendo história muito anime muito mangá alguma literatura pouca mas alguma interessante é série começou ali nessa época também ótimas séries e tudo isso me me compõem tudo isso faz parte de mim e de vez em quando alguma pessoa que de fato me inspirava que dava boas amizades e tive boas amizades com pessoas muito interessantes humildes simples é pequenas pérolas que você encontra no interior às vezes eu era do interior e foi muito legal muito legal mesmo ótimas conversas ótimas conversas acho que as pessoas gostavam de conversar comigo porque eu não ficava na zona de conforto eu nunca seja provocativo mas talvez ou seja mas eu sempre tava desfragmentando as coisas e zoando um pouco as fronteiras e um princípio da filosofia é exatamente esse a filosofia só funciona se ela não tiver fronteira a partir do momento que a filosofia estabelece uma regra uma verdade um dogma ela para de ser filosofia filosófica e ela se torna uma matéria eu vivo dizendo isso mas se torna uma matéria do conhecimento qualquer área do conhecimento é baseado em filosofia em questionamento em sedimentação de necessidades necessidades humanas ou necessidades sensitivas ou necessidades existenciais não interessa necessidades então tem todo esse esquema de você se construir como um indivíduo vaporoso que tem dois princípios que tem que levar à risca que leva a um outro princípio que é se manter neutro o máximo possível que leva outras influências as mais diversas seja budista seja de entendimento físico existencial existencial com certeza seja psicanálise psicologia que eu sempre tive muito muita afinidade até posso dizer talvez não afinidade mas é interesse tanto é que eu queria não fazer filosofia eu queria fazer a psicologia mas eu não passava no vestibular nem ferrando eu sou idiota eu sou medíocre não passo não passava nem ferrando eu passei em filosofia porque era o que dava e eu precisava passar alguma coisa porque precisa entrar na sociedade com uma megranagem ter dinheiro ter profissão e blá 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 toda a minha vida a minha vida foi isso foi pragmática muito para que eu sou muito pragmático aí as pessoas perguntam é porque tem cabelo comprido porque eu não quero gastar dinheiro cortando cabelo a mas você gasta assim eu gasto mais dinheiro um shampoo eu sei mas eu gostei também é porque isso porque aquilo porque eu sou eu sou meio estúpido mas faz parte idiosincrasias voltando a profilosofia marginal origens bola vai bola vem conversa vai conversa vem ótimas amizades ótimas pessoas no cursinho ótimas interações é com pessoas da capital abrindo cabeça ótimos professores mantendo a eu sou eu tenho fobia social então mantendo o seno antissocial sendo afoito relações humanas sendo nerd otaku sendo o fã de astronomia de psicologia de psicanálise mas nunca refém sempre só um admirador distante assim tipo a bacana batendo palma tá mas só isso mas nunca roda nada de dobrar nada de se referenciar se tornar refém e de fato não nada nunca 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 mesmo assim a liberdade intelectual se manteve e entrando na faculdade a liberdade o berço dos egos e da segregação porque que eu tenho porque no vídeo anterior por exemplo tava tão rancoroso contra acadêmicos porque não tem espaço não tem aceitação é é estrutural é um lugar com hierarquia é estrutural e a excentricidade que eu sempre mantive eu continuo mantendo mas não batia meu é fazia um jogo paralelo tirava o máximo possível que conseguia jogando o jogo e subvertendo o máximo possível fazer trabalhos horríveis de propósito às vezes que ganhar uma nota mediana às vezes às vezes não às vezes eu fui quase foi aprovado uma vez mas eu foi por eu tentei fazer mas deu merda mesmo se o professor não gostou acontece é sobrevivendo porque eu nunca fui entre aspas dentro do berço social dentro do tecido social alguém é sei lá muito frágil é no sentido de conseguir dar conta dos desafios eu dou conta dos desafios dei conta da faculdade inúmeros grupos de estudo uns 30 cara é principalmente da IC era tipo grupo de estudos obrigatórios eu fiz muito seminário cara eu estudei muito filósofo pincelado sabe de você bebericar o filósofo pegar isso aqui pega aquele ali é abrangendo também cultura de filosofia oriental cultura de filosofia africana filosofia ameríndia mas tudo pela toda a galera com quem andava só que o meu defeito e é uma babaquice minha é que eu não consigo me vincular a identidade de grupo eu ainda sou socialmente fóbico tenho fobia social eu não consigo por natureza e identidade me submeter a estruturas de pensamento comunitárias e existem estruturas de pensamento comunitários em todos os lados e eu esteve e ainda estou próximo a essas estruturas de pensamento comunitário sem conseguir me relacionar com eles porque se eu me relacionar com eles de verdade ou vou ter muito problema eu vou ter muito debate muita discussão e eu tive muito debate muita discussão enorme e é tipo é guerra perdida é tipo batalha de ego eu parei com isso e eu não posso mais falar e ser o mesmo nesses grupos porque se eu falo e sou o mesmo nesses grupos eu vou fazer o que eu sempre fiz benefício da dúvida e da possibilidade pensamento flutuante questionar e por dedo na ferida eu incomodo eu incomodo até as pessoas que são filósofas eu incomodo as pessoas que têm uma metodologia eu incomodo as pessoas que têm uma regra que segue uma estrutura eu incomodo pra cacete então eu tenho dificuldade de fazer amigo e eu geralmente mantenho-se as comuns das discussões e alieno entre aspas para não dar problema para não ser segregado para não ser excluído às vezes eu me excluo às vezes eu me excluo porque eu acho um ambiente tóxico vou falar a verdade o ambiente otaku que eu convivo é bem tóxico salvo a meia dúzia mas eu não fico eu sou otaku mas eu não tanto o ambiente otaku é tóxico é nocivo um outro ambiente que eu não tampo que eu gostava porque tinha pessoas que eu achava legais movimento estudantil tem problemas não é perfeito mesmo nada contra eu gosto na verdade gostava para caramba da galera mas é problemático outra coisa que acontece também é críticos acadêmicos os críticos dos acadêmicos são os meus melhores amigos é que eles querem transformar academia como é que eles estão transformando academia vou fazer metáfora você tem um martelo e você quer destruir o martelo como é que você destrói o martelo eles pegam um martelo para destruir o martelo ou seja é paradoxal é você destruir a filosofia usando o mecanismo da filosofia destruir a metodologia usando a mesma metodologia é como trocar seis por meia dúzia na verdade você não sai do lugar quando as pessoas estudam filosofias fora do círculo e são acadêmicas elas tendem a usar um martelo para quebrar o martelo ou seja seis por meia dúzia isso também é esquema de fronteira da filosofia você quer expandir a fronteira da filosofia criando uma fronteira paradoxal que nem o título do vídeo anterior então tem tudo isso por isso que eu não consigo aderir a conhecimentos fixos e eu sou extremamente irritante para mim mesmo e por isso também que eu me excluí e agora já me acostumei a viver apartado de relações sociais qualquer relação social tem seus tem seus efeitos colaterais eu consigo gerenciar os efeitos colaterais até certo ponto eu me gerencio psicologicamente eu me gerencio eu me alieno ao ponto onde eu consigo me alienar onde eu tenho que me alienar consumo que eu quero consumo e reflito como eu quero refletir logicamente que eu não vou estar dentro de nenhum grupo eu não vou ser aceito por nenhum grupo você sempre segregado sempre estranho eu vou ser intragável intragável e descartável na verdade isso aqui é filosofia marginal intragável e descartável é um pensamento que não vale porque ele não está dentro do círculo porque não tem fronteira ou porque ele ele tem uma fronteira não fronteira a fronteira que não defende nada você pode falar o que você quiser comigo eu debato aliás falando debate a pegar duas frases extremamente interessantes de um aluno que é o pseudônimo joão que ele mandou duas perguntas que eu adorei a primeira pergunta dele foi qual a importância do universo eu olhei filha da mãe como diabo respondo isso qual a importância do universo eu falei mais ou menos isso né a resposta é infinita qualquer resposta encaixa porque a resposta é um ponto de fuga e a importância é o valor moral qualquer resposta encaixa a pergunta é tão boa que ela buga a própria definição ela entra em contradição qualquer resposta de importância do universo responde a pergunta e não responde a pergunta porque o universo é insondável inefável não dá pra você saber o que o universo é você pode ter uma teoria você pode ter uma sei lá uma alavanca uma sei lá um freio de mão um cinto de segurança pode se dizer assim mas na verdade nunca vai descobrir é uma pergunta bem bugada e ela é autorreferente a resposta a resposta vai ser autorreferente porque ela vai definir a importância daquilo que ela está criando ela cria o universo o universo para dizer que o universo é como todo o conhecimento humano aliás mas falando só do universo porque era uma pergunta e é uma pergunta muito interessante ela é anacrônica em si mesma é um anacronismo de compreensão é uma resposta autorreferente e o universo pode ser entendido de todos os modos possíveis é uma ferramenta de conhecimento essa anacronismo de compreensão o anacronismo de compreensão e a sua existência é uma ferramenta de conhecimento da realidade o anacronismo de compreensão e a existência do anacronismo de compreensão é uma ferramenta de compreensão de conhecimento de conhecimento da realidade e isso é o modo como a gente conhece o universo e a importância que isso tem é relativo à ferramenta e não ao objeto a ferramenta tem mais peso que o objeto o que a gente usa para conhecer o objeto que é o universo nós mesmos humanos por isso que ele é anacrônico e antropocêntrico então o ponto de vista humano é que a palavra ele é ele descreve ele realiza ele materializa a resposta então uma coisa importante também é a qualidade e o valor dessa investigação de hierarquia dessa hierarquia já intercalada antropocêntrica e interna a questão que é uma perspectiva completamente difícil onde a gente tem por exemplo o homem apresentando a sua própria voz que se autoapresenta com uma coisa que se autoapresenta o homem dando a voz para uma coisa que se autoapresenta o universo se autoapresenta você não precisa criar ele através do significado da importância ou através de uma compreensão dele ele está ali então sem que o homem precise se apresentar como um cara que responde como a pessoa que responde o universo está ali ele se autoapresenta e é exatamente como ele se autoapresenta como desejamos que ele se apresente e como descrevemos que ele se apresente a gente descreve ele como ele é e como a gente deseja que ele seja de acordo com a nossa capacidade de conhecer ou seja é um paradoxo de compreensão a compreensão define o objeto posso dizer assim é um paradoxo de percepção que percebe e que permite a própria percepção o universo percebe e permite a própria percepção e a própria percepção permite que o universo seja um universo entendeu é intrincado e nisso é como se um cego afirmasse que enxerga é uma ótima pergunta é como se um cego afirmasse que enxerga é como se o humano afirmasse que o universo existe mas ele não sabe que o universo é tudo bugado é tudo bugado é uma resposta muito complicada quando eu dei para ele porque não tem como dar uma resposta qual a importância do universo você pode escolher uma resposta moral e divina há uma possibilidade uma outra pergunta que ele fez que é tão difícil quanto na verdade talvez até mais na verdade não tem dificuldade hierárquica nas perguntas são perguntas irrespondíveis qual o significado de viver? de viver de estar vivo de viver o ato de vida essa aqui foi mais difícil responder mas eu elaborei mais novamente uma ótima pergunta bom primeiro tem que entender o que é significado como ele nasce pense em uma coisa que não tem significado nenhum algo banal é um exemplo algo ao qual você é indiferente qualquer coisa que você esteja indiferente no momento agora você pode ser indiferente por exemplo ao parafuso que está fixando sei lá a roda da sua cadeira é indiferente porque você acabou de pensar nele mas quando você pensa nele você não é mais indiferente ou você pode ser indiferente a um grão de arroz dentro do pacote de arroz na sua dispensa ou a uma estrela no céu ou a qualquer coisa que você queira ser indiferente então você não tem um significado arraigado ali entendeu porque você é indiferente aquele negócio aquele negócio não está dentro do seu campo de existência se você pensar ele está mas se você não pensar ele não está então eu sei que é difícil mas um significado como ele nasce se a coisa não tem significado nenhum e você é indiferente a ela agora você tem que pensar em nenhum motivo para essa coisa ganhar valor qual o motivo que a coisa que era indiferente a um segundo atrás que não tinha significado nenhum agora tem um significado qual o motivo qual o valor que ela ganha aí você pode pensar por exemplo em uma empatia em um sentimento em um apego digamos que você é indiferente a um determinado objeto por exemplo em um violino você não gosta nem desgosta do violino você está ali é só um instrumento mas quando você ouve o instrumento do violino você sensibiliza ele você existencializa ele porque ele também te existencializa ele te afeta e quando ele te afeta quando você é afetado por ele uma espécie de feitiço por assim dizer acontece a pergunta daí é é uma coisa que não tinha significado nenhum e pode ter um significado e ao mesmo tempo ela pode deixar de ter o significado depois você pode acabar a música ir embora para sua casa e ficar feliz e ir lá sei lá lavar a louça fazer alguma coisa na sua casa e ignorar e nem lembrar da melodia nem lembrar do violino na verdade ele desaparece o significado ele não é eterno ele é aplicado de acordo com o ponto de fuga você observou você sentiu você existiu e você interagiu com o objeto ele significa alguma coisa não é positivo nem negativo ele só significa alguma coisa porque ele está dentro da relação isso tudo para falar de significado é uma possibilidade de resposta não é determinada não é a única possibilidade não é a única resposta vigente então esse significado que volta a ser uma diferença esse significado ele é um revestimento ele é um revestimento de um objeto ele é um conceito que entende e que reveste a estrutura e que considera a estrutura provida de Valor quando você considera a vida e você vive a vida é uma coisa que está naturalmente de maneira imanente no nosso entendimento de existência está conosco a vida está conosco pode ser assim é uma coisa que somos é uma coisa que ao sermos que estamos sendo vivemos e acabamos sentindo a vida pode ser assim sentir a vida é viver de todos os jeitos possíveis é estar no meio é estar sentindo pode ser sentimento intelectual pode ser moral pode ser um sentimento que compõe e se relaciona com a gente ele compõe tanto compõe quanto se relaciona com a gente sentimento e ele nos afeta a gente conhece o mundo ao ser afetado por ele a gente conhece o mundo ao estar na nossa composição orgânica macro tendo uma espécie de alucinação ou sombra um efeito colateral uma soma de sensações pode ser assim se você não puder ser afetado a vida seria nula uma pedra que não é afetada que não tem sistema sensorial pode se entender como um sentido não vivo nulo pode ser assim mas se você é afetado a vida ganha um valor toda vez que você vive a vida tem um significado se você respira a vida tem um significado se você chora a vida tem um significado se você nasceu a vida tem um significado simples assim se você tem o mínimo de consciência sensorial emotivo e intelectual sensorial em amplo aspecto em amplo aspecto a sua sensitividade existencial que por acaso pode ser entendida como biológica sistema nervoso central ou não pode ser outra coisa também mas a partir desse momento que você é afetado o significado nasce e você não vai conseguir tirar ele da sua existência não adianta piscar você está vivo enquanto você estiver vivo tem significado ponto final é uma possibilidade de resposta uma possibilidade de resposta ela ganha um valor se você mora por exemplo num lugar chamado Brasil uma pessoa que está na China não existe pra você mas a partir do momento que você conhece essa pessoa ou uma cadeira que você não está sentado nela mas a partir do momento que você senta na cadeira você está significando a existência da cadeira você está interagindo com aquela existência se você conhecer o chinês você está interagindo com a existência então ele tem um significado se você não conhecer a existência dele ele não tem significado nenhum mas ele tem um significado triangulado porque ele está na mesma mesmo universo que você pode se dizer assim então tem todo esse esquema de você precisa estar ciente da realidade ou materializá-la como um conhecimento linguístico ou sensitivo mas mesmo que você não materialize e não descreva ela mesmo que você não tenha conceitos e palavras o significado está na vida plenamente na vida o significado está no ato de estar respirando no ato de estar vivo é uma possibilidade de resposta possibilidade de resposta então se você conhece o chinês conhece a cadeira você tem experiência essa experiência faz parte da vida isso será significativo pelo simples fato de ser uma fronteira que delimita a sua realidade a sua realidade é o outro e além disso de ela ser o outro ela é você mesmo e o outro te preenche você preenche o outro ao interagir com ele ele te preenche é uma vez de mão dupla então assim a fronteira é definida na realidade que é preenchida o significado é o simples fato de uma fronteira que delimitada ou que delimita a realidade e que é preenchida e que preenche a realidade é bem isso não importa se é positivo ou negativo tudo que está ao redor sabendo ou não sabendo tendo conhecimento ou não tendo conhecimento estando em coma ou não tendo em coma estando dormindo ou não tendo dormindo o que está ao seu redor quer você saiba ou não transborda significado simples assim isso é viver o significado da vida é isso transborda significado quer seja útil quer não seja útil quer você pense sobre isso ou não quer você saiba disso ou não todo mundo ao qual uma vida toca tudo no mundo ao qual uma vida toca tudo no mundo ao qual uma vida toca quer uma vida é outros 500 mas tudo aquilo que você entende como vida e ela tudo no mundo que ela está tocando e que o mundo está sendo tocado pela vida a significado o significado é a interação é a relação entre o que é tocado e o que pode ser tocado e o que está ali para ser tocado e por estar ali para ser tocado ele te afeta esse é o significado da vida essa parceria com o mundo ao ser parte do mundo é uma parceria com o mundo ao ser parte do mundo e essa resposta é apenas uma das diversas equivalentes que podem ser elaboradas isso é uma questão de um cara com o dinome João uma pessoa um indivíduo de cerca de 16 anos e eu não sei qual a resposta que ele deseja qual a resposta que ele quer qual a resposta que ele abraça mas ele tem a mesma vibe pelo menos na investigação eu não sei se ele vai abraçar uma resposta abraçar uma verdade mas ele tem a mesma vibe que eu tinha quando eu tinha a mesma idade que ele então são perguntas complicadíssimas e eu já tentava responder elas quando eu tinha a idade dele a diferença dele para mim é que eu nunca perguntei para ninguém eu sempre brinquei sozinho porque eu sou um cara com fobia social e idiota e talvez também por ser assim eu nunca aderi a respostas definitivas a respostas materializadas eu elaboro qualquer resposta do jeito que eu bem entender tem tendência de resposta tem tendência de respostas eu sou um labirinto que tem uma espécie de determinação sim com certeza eu sou limitado completamente eu sou previsível absolutamente eu sou tolo com certeza com certeza mas eu sou eu e para mim está ótimo porque eu não vou me segregar eu não vou me excluir e eu não vou me negar na minha reflexão e no meu pensamento mesmo que a minha reflexão e pensamento seja extremamente limitado seja a ponta de um iceberg da infinita possibilidade de reflexão e pensamento eu ainda assim não vou me vincular a nenhum grupo que vai determinar o modo como a realidade é ou me dizer o que eu tenho que acreditar ou o que eu tenho que fazer entretanto eu sou um ser social eu sei jogar os jogos das regras eu sei me alienar eu sei interagir com as pessoas e eu sei fazer o senso comum e eu sei não me destruir porque eu aprendi na experiência também que amizades foram perdidas que discussões inúteis foram feitas então eu não me destruo eu sei ser cínico o suficiente para usar o meu intelecto de maneira versátil flexível e abrangente e ao mesmo tempo evitar ser um criminoso ou antiético até certo ponto e assumir toda vez que eu sou criminoso e antiético segundo o senso comum segundo as regras vigentes e ser punido quando for para ser punido porque é assim que funciona a sociedade infelizmente mas eu evito ao máximo manter o ciclo vicioso de punição é difícil porque você é obrigado socialmente falando a fazer as mesmas coisas e punir as pessoas eu dou nota para as pessoas eu dou falta para as pessoas e eu dialogo com as pessoas inventando respostas que destroem as respostas alheias pelo simples modo de que eu posso fazer e isso machuca porque você destrói a zona de conforto você destrói a proteção você deixa a pessoa no vácuo ninguém sobrevive no vácuo nem eu sobrevivo no vácuo eu só sobrevivo naquela metáfora do patinador no gelo eu sou o cara que não para de patinar e quando eu bato na pessoa eu acabo fazendo ela parar de patinar e ela afoga o gelo quebra então eu não posso deixar a pessoa eu não posso machucar tem essa zona de detalhe essa delicadeza onde eu não posso machucar a pessoa para que ela caia dentro do lago e morra afogada e ela terra no cor de mim porque ela caiu dentro do lago e ao mesmo tempo não deixar que a pessoa me afunde mas a vantagem é uma pequena vantagem minha eu já estou dentro do lago ao mesmo tempo que eu estou patinando nele eu já estou morto eu já sou vazio então tá tudo bem eu não ter respostas tá tudo bem eu não ter matéria eu não ter existência tá tudo bem eu estar morto e essa é uma boa vantagem porque no benefício da dúvida a possibilidade entre a dúvida e a possibilidade existe uma dúvida e uma possibilidade que afunila na minha não existência na não importância no peso de ego na não enfim tá tudo bem enfim tá tudo bem então é isso mais um vídeo muito longo um pouco mais não planejado talvez um pouco irritante perdão acabo por aqui esse foi o vídeo de filosofia viva filosofia marginal terceiro vídeo falando sobre um pouco do percurso filosófico e dos princípios iniciais que levam a elaboração do questionamento pelo menos do meu questionamento e se alguém quiser emprestar usar ou fazer sua própria fórmula de questionamento à vontade é de boas então é isso aí falou pessoal perdão perdão falou tchau